Mais um incêndio foi registrado em Uberlândia, uma área de vegetação perto do Camaro, voltou a pegar fogo. A Tânia Costa traz os detalhes pra gente. Tânia, ontem eu acompanhei alguns vídeos que chegaram pra gente e fiquei impressionada. Bom dia pra você. Mônica, bom dia a todos que acompanham o nosso Manhã Total. Pois é, imagens feitas com celulares mostram chamas altas. Eu recebi, Mônica, informações de moradores de vários bairros de Uberlândia que avistaram essas chamas. A gente tá falando de labaredas altas que rapidamente atingiram aí todo esse terreno no bairro Jardim, em Confidência, como você bem disse, perto do Parque de Exposições de Uberlândia, viu? E foi o quê? Uma destruição. Árvores ali, toda a vegetação, a área cercada. É um terreno extenso. De acordo com os bombeiros, não foi ali feita a medida, a dimensão exata, mas uma área bem extensa e bem conhecida. Nos últimos meses, o local já foi incendiado outras vezes. E os aceiros, que são espécies de estradas construídas ali no entorno, impediram as chamas de atingir o Parque de Exposições e também um condomínio ali perto, né? Um conjunto de prédios. Não foi a única área queimada ali no Jardim em Confidência, viu, Mônica? Nos últimos dias, teve um outro terreno que fica em frente ali, que foi totalmente atingido pelo fogo. E o que mais preocupa aí os militares, né? Os bombeiros que têm sido chamados com frequência para essas ocorrências, é que esses incêndios de grande proporção têm sido provocados por ação humana, provocados por ação humana. Gente, isso coloca em risco a vida e a saúde, coloca em risco o meio ambiente e vale reforçar que é crime, Mônica. É crime, né? E eu fico pensando aqui, Tânia, cadê o respeito dessas pessoas que praticam esse tipo de atitude? Cadê o respeito à natureza? O respeito ao outro? Enfim, a falta de respeito que prevalece. Eu espero que isso possa melhorar, que o ser humano possa evoluir e não, ao contrário, regredir como a gente vê tanto no nosso dia a dia.